E da bola pesada, agora a gente vai pro tênis. Vamos dar uma conferida como é que tá o clima na Copa Davis com ele. O Marcelo Mancha que tá ali com duas feras, hein Mancha? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Nunes. Isso mesmo, você falou muito bem. Tô ao lado de duas grandes feras do tênis nacional, do tênis mundial, né? O Matheus Puccinelli e o Rafael Matos, integrantes da seleção brasileira que venceu a China nesse confronto da Copa Davis por 4 a 0. Nas duplas já tinha batido 3 a 0. O Gustavo Eide ainda entrou em quadra contra o Terrigueri, mas o Terrigueri acabou desistindo. Mais uma vitória pro Brasil. Deixa eu começar com o Matheus, que teve a responsabilidade de abrir ontem a Copa Davis. Encarou o Terrigueri, venceu por 2 a 0, parciais de 6 a 1, 6 a 2. Missão cumprida, Matheus. Sim, acho que abriu o confronto. Foi uma pressão ali pra mim. Estreiar na Copa Davis num jogo oficial foi também outro ponto. Mas ir jogando em casa, acho que a torcida só me apoiou. O time me deu muita confiança. Consegui treinar muito bem essa semana. O capitão me convocou pra essa simples e aproveitei isso. Consegui jogar muito bem desde o começo. E bom, o clima do nosso time se formou muito bem. Somos todos amigos. Acho que isso transforma, deixa a semana muito especial pra gente. E hoje, finalizando com a dupla, 3 jogos muito sólidos nossos. Estão muito felizes com essa vitória. Matheus, durante a semana toda, muito se falou do calor forte em Florianópolis e em Santa Catarina. Pegou mesmo na quadra? Cara, ontem no jogo me pegou. Principalmente no segundo set, ali depois de alguns 30, 40 minutos de jogo. Mas igual, a gente sempre chega uma semana antes. Conseguimos treinar desde domingo pra se aclimatar com isso. Mas também tinha em mente que era mais fácil o calor atrapalhar os chineses do que a gente. Então, isso também deu confiança, com certeza, pra todos nós de aguentar um pouco mais quando tivesse esse calor. Sabendo, olhando pro outro lado, que os chineses poderiam sofrer mais com isso. Deixa eu conversar também com o Rafael Matos. Ele conhece muito bem Santa Catarina, Marcelo. Ele mora em Balneário Camboriú. Treina em Itajaí. E ao lado do Felipe Meligeni, despachou a dupla chinesa formada pelo Kuizhe. E o Zhang Zhe, sempre difícil a pronúncia do nome dos adversários. Venceu também nas duplas. O Rafael venceu, foi 2x0. 6x2 e 6x3, Rafael. Fechando aí esse 3x0 e garantindo a vitória do Brasil. Ah, foi um bom jogo da nossa parte. Acho que tem essa pressão a mais de jogar em casa. Foi minha primeira vez jogando uma Copa Davis em casa. Então, tem o lado bom de ter toda essa energia da torcida. Joguei perto da minha família, de amigos meus que vieram ver jogar. Mas também tem essa pressão a mais. Que é uma coisa que vem e não tem como controlar. Mas sim, essa maneira como a gente encara. E acho que hoje a gente conseguiu encarar bem. Bastante confiança no trabalho para fazer isso. Então, foi bem positivo por essa parte. Esse começo de ano, Marcelo, o Rafael é ainda mais especial. Na última semana, venceu o Australian Open ao lado da Luiz Estefani. Primeira vez, não, lá na Austrália, lógico. Primeira vez que uma dupla 100% brasileira ganha um grande slam. O ano está começando de uma forma muito especial para você, Rafael. Ah, com certeza. Começou antes ainda ali da Austrália. Teve a United Cup, que era outra competição por equipes. Agora, a Copa Davis por equipes de novo. Não são muitos torneios do ano que a gente tem essa oportunidade de jogar. Não só por ti. Representando um país inteiro com a equipe do lado ali. Então, é bem especial ter esse tipo de competição. E do Australian Open, puta, é um sonho de criança ganhar um grande slam. E ter realizado isso ao lado de outra amiga, de outra brasileira. Foi muito especial. Receber tanto carinho depois disso, de todos os brasileiros, foi muito legal. Marcelo, deixa eu liberar as duas feras, o Matheus e o Rafael. Porque tem fila aqui para bater foto com eles, para autografar a bolinha. Deixa eu liberar a galera para eles atenderem aí esse carinho dos fãs. Estão liberados, Duba. Estão liberados. Está aí então, Marcelo Mancha. Valeu, Mancha. Obrigado pela participação.